Olá, apicultores e apicultores do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Brasileira Mix, hoje vamos falar de luvas, luvas 100% antiferroadas, tá? Essa luva aqui, ela é toda de tecido, tá? Parte externa, poliéster, parte interna, nylon, tá? Então ela é dupla, ela protege mesmo contra picadas de abelhas. Além do que, ela foi, essa luva aqui, ela sofreu uma alteração, ela ficou com o punho mais longo, tá? Se compararmos com o modelo anterior, olha só a diferença que dá aqui no punho, tá? Além do que, ela tem um excelente toque, você pode colocar aqui, você pode trabalhar tranquilamente, não vai interferir em nada a pegada. Olha só que interessante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai ficar o link dessa luva. Ela tem no tamanho G e GG.